Pessoal, o lago de Sertanópolis transbordou hoje por causa das fortes chuvas de ontem e causou também a interdição da PR090. Luciane Miyazaki mostra ao vivo pra nós como está a situação por lá. Atenção, notícia em tempo real. Vem, 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 vem. Equipe trabalhando ao vivo. Grupo Tarobá de Comunicação informando pra nossa gente notícias e fatos da nossa gente. Luciane, pois não, prioridade pra você. Como é que está a situação agora? Oi, Diogo. Neste momento tá um pouco mais tranquilo. A gente vê que o principal acesso da cidade aqui de Sertanópolis está liberado, mas chegou a ser interditado durante a madrugada e início do dia. Como a gente pode ver, ainda tem muita lama e barro na pista. Neste ponto exatamente aqui, principal entrada da cidade, o lago Tabocó, que é esse que a gente vê aqui, subiu 60 centímetros, impedindo, inclusive, esse trânsito de veículo. As máquinas da prefeitura estão por aqui, estavam tirando esse barro e essa lama, porque a pista ainda está muito escorregadia, que traz um transtorno, um risco maior aí para os motoristas. No entanto, o ponto mais complicado é o que a gente vai ver aqui, que é a alça de acesso, a PR-090, a PR-323, que é, então, o principal acesso para quem vem de Ibiporã. Nesse ponto ainda, há um transbordamento do lago, que durante a madrugada, inclusive, chegou a um metro de altura. Inclusive, tem um caminhão que a gente vê ali, que está parado, porque o motorista foi tentar passar, no entanto, entrou água no filtro, e aí o motor morreu e ele não consegue mais fazer pegar. Ele está esperando o socorro, é um motorista que veio de Sorocaba e iria carregar em Ibiporã. No entanto, o carro aí apresentou problema e agora ele vai ter que aguardar aí o socorro para poder conseguir sair desse local e ver se vai conseguir fazer o motor funcionar normalmente. novamente, daí esse transtorno todo. Esse trecho, então, aqui, como a gente vê, tem uns pones aqui, segue interditado. Ainda não há previsão de liberação. A expectativa da Secretaria de Obras é que a água possa baixar mais até o fim da tarde. No entanto, existe também uma preocupação. Está muito abatado, o tempo está bastante fechado e pode voltar a chover. E há esse risco. Se voltar a chover, o lago pode subir de novo. Em alguns pontos da cidade, durante a madrugada, em duas horas, foram 130 milímetros de chuva. Daí, então, esse transbordamento do lago, inclusive a nascente do lago. Há informações de que houve uma enchente lá na nascente do lago e que provocou todo, veio uma trumba d'água aqui e subindo rapidamente, então, o nível da água. A informação é de que não há estragos pela cidade, apenas sujeira mesmo, por conta da terra, da água, da lama. Nós conversamos com o secretário de obras, o Walter Ney Persanetti, ele falou sobre essa expectativa, então, de liberação dessa alça de acesso da PR-090 e também caminhos alternativos para quem costuma passar por este local. Vamos ouvir. Nós acreditamos que até o final da tarde. Baixou em torno já de 60 centímetros o volume de água, entendeu? Aqui na 090 chegou um metro de altura, então, agora faltam uns 40 centímetros para baixar, para poder fazer a limpeza. Isso vai demorar um pouco. Até lá, qual que é a orientação para os motoristas, então? O que costumam passar por aqui? Para quem vem e quer pegar a alça de acesso, contorne o lago, na rua que tem lateral ao lago, que é um pouco para cima ali, já consegue pegar a alça de acesso normal. Bom, então, quem está vindo para a Sertanópolis, a entrada principal da cidade está liberada, apesar de muita lama ainda, as máquinas da Prefeitura estão fazendo a limpeza, essa alça de acesso ainda segue interditada, ainda sem previsão. A gente vê que da hora que a gente chegou, a água já baixou um pouco, mas ainda não há condições ainda de liberar o trânsito nesse sentido. Aquele caminhão lá segue parado, o motorista ainda aguarda socorro para ver, então, retirar esse caminhão deste ponto, trazer para um ponto mais seco e tentar ver, então, se é possível ainda recuperar, fazer esse motor funcionar para ele poder seguir viagem ou, então, o que é que vai acontecer. Neste momento, então, ainda segue interditada a informação da Prefeitura que quem costuma, então, vir por essa alça de acesso tem que entrar pela cidade para conseguir, então, fazer esse trajeto, porque ainda não há previsão de liberação. Se a água baixar até o fim da tarde, esse trecho vai ser liberado. Agora, se não, se chover mais, aí sim é uma preocupação, Diogo, desse trecho voltar a subir, inclusive o lago também transbordar novamente e ser preciso interditar também a entrada principal da cidade. Agora vai depender o quê? Da chuva.